Alexandre, queria que você falasse um pouquinho então sobre essa operação. A ONU está cobrando uma investigação transparente a respeito do que aconteceu nessa operação lá na favela de Jacarezinho. Como é que você vê esse episódio? Bom, em primeiro lugar eu quero constatar uma realidade dessa linda cidade que já foi capital do país, o Rio de Janeiro. Territórios liberados, santuários do crime, em que as leis nacionais não entram. As leis que lá vigoram, escravizando as pessoas que lá moram, são as leis do crime. Construíram, graças ao tempo dado por uma liminar do ministro Fachin, desde junho do ano passado, eles tiveram tempo de construir defesas dessa cidadela, construir casamatas, construir bloqueios de concreto, em que os carros blindados da Polícia Civil não conseguiram entrar. De uma seteira dessas casamatas é que foi morto o policial André, um pai de família. Até agora não se identificaram os mortos, mas a informação que se tem é que não houve dano colateral. Houve feridos no metrô, com ferimentos leves, mas não houve o chamado dano colateral. Então foram mortas aquelas pessoas que escravizam a população, que estavam usando menores, que estavam sequestrando trens, usando menores para fazer a entrega da droga para aqueles que sustentam o crime, comprando a droga. Então o arco, o círculo vicioso foi esse. Eu acho estranho quando se critica um governador que fica do lado da polícia. É a coisa mais óbvia do mundo, o governador apoiar a sua polícia. Eu não padeço de bandidolatria. Então entre num confronto, e foi um confronto, porque estavam esperando, aliás, não estavam esperando a operação. A operação foi exitosa, no sentido de que foi bem planejada, não teve danos colaterais e realizou bem os seus objetivos. Estavam armados de fuzis, foram capturados, anotei o número aqui, seis fuzis, uma submetralhadora, capturaram 12 granadas. Todo mundo viu as imagens, eles surpreendidos, correndo e armados. Segundo a polícia, nenhum dos mortos estava desarmado. Então a polícia se defendeu. Foi recebida a bala, como o próprio Sidney mostrou, é uma organização criminosa que é mais letal. Mas aí fica essa história de que, graças a uma ordem do Supremo, eles puderam se preparar. Dentro de um cancro na cidade do Rio de Janeiro, uma cidadela do crime, com defesa, como é que um país pode conviver com uma coisa dessas? Então, essa foi a operação, uma operação de guerra, de guerra urbana, para voltar a lei brasileira para dentro de um território liberado, de um santuário. Foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro, até que se investigue mais, todo mundo vai investigar, com o olho voltado assim, vamos criminalizar a polícia. Eu não sei qual é o objetivo de inverter as coisas nesse país. Inverte-se. As pessoas estão apoiando a corrupção, apoiando a bandidagem, apoiando o traficante, e contra a lei, contra a polícia, contra a justiça. Eu não sei se tem algum plano, se tem algum objetivo de destruir o país ou o quê, que fazem essa inversão, como a gente está vendo aí no noticiário desse acontecimento do Rio de Janeiro. Obviamente, contra o pessoal da bandidolatria, contra a democracia, que é o império da lei e da ordem, e não o império de quem está com o calibre mais grosso e pode dominar populações.